Vou ver um vídeo do Uzi aqui, mano. Mr. Cuck. Acho que tá sem som essa porra. Também conhecido como Cachorro Louco, Jian Zihao nasceu em uma província chinesa em abril de 97. No fim de 2012, Jian começou a sua carreira profissional na equipe Royal Club com o nome de Uzi. A estranha dele foi algo que já mostrava que esse era um jogador especial. O Uzi fez o seu primeiro split competitivo no verão de 2013 na LPL e ele... Pô, Cachorro Louco é um bom apelido, mano. ...surpreendeu a todos. O garoto de só 16 anos conseguiu ficar de pé contra os melhores... ...jogador especial. O Uzi fez o seu... ...também conhecido como Cachorro Louco, Jian Zihao nasceu em uma província... Ah, Jian. ...chinesa em abril de 97. No fim de 2012, Jian começou a sua carreira profissional na equipe Royal Club com o nome de Uzi. A estranha dele foi algo que já mostrava que esse era um jogador especial. O Uzi fez o seu primeiro split competitivo no verão de 2013 na LPL e ele surpreendeu a todos. O garoto de só 16 anos conseguiu ficar de pé contra os melhores AD carries da China na época, que eram o Kid e o Wei Shao. No fim, a Royal Club ficou em quinto lugar e não se classificou para os playoffs. Mas os status do Uzi contavam outra história. Entre os atiradores que jogaram durante todo o split, o Uzi foi quem mais abateu inimigos... ...e também foi o ADC com a maior porcentagem de kills entre todos os times. Além de abater campeões, o Uzi tinha outra especialidade... ...abater minions. Apesar de Wei Shao ser o melhor carry da China na época, ele foi alcançado em tudo o que ele fazia pelo novato. E a linha que separou o Uzi de ficarem primeiro nisso também foi menos de um minion. O Uzi era o grande carry da China em 2013. No segundo split, a Royal transformou o seu maior defeito na sua maior qualidade. Em um esporte competitivo, a única coisa que você precisa além de jogadores... ...é uma diversidade de estratégias para surpreender os seus adversários. E isso é exatamente a única coisa que a Royal não tinha. Jogar contra esse time era uma coisa no mínimo diferente. Todo mundo sabia o que eles iam fazer, como eles iam fazer e pra quem eles iam fazer. Só que mesmo assim, ninguém conseguia impedir. A Royal passou todo o ano de 2013 aperfeiçoando uma estratégia que ficou conhecida como Raising the Puppy... ...e parecia que nem os melhores times da China tinham uma resposta pra isso. A Royal garantiu a sua vaga nos playoffs. Só que antes de disputar o título da LPL, eles teriam que disputar o título do Mundial. A Royal conseguiu a sua vaga depois de derrotar a OMG no Campeonato Regional por 3 a 0. E o Uzi fez a sua primeira aparição no palco internacional. Hum, esse word foi igreja. Você sabe, muitas pessoas podem ter ouvido sobre o Uzi, e ele é muito como o Faker. Ele é um prodigy muito jovem e extremamente divertido de assistir. E toda a estratégia do Royal é construída sobre o que eles chamam Raising the Puppy. É muito como proteger a doublelift, excepto mais efetivo. Excepto mais efetivo, sim. E ele é conhecido como o Pupi na China, por causa da sua idade. Sim, e o Uzi é um dos mais, se não o mais respeitado AD na China. As pessoas sempre dizem que a Royal é uma equipe onde, se o Uzi for a frente, eles ganham. E a coisa é que o Uzi não tem jogos ruins. Quando eu vejo jogos de Royal, o Uzi nunca tem jogos ruins. Então vai ser interessante ver o que a OMG faz contra esse deus como AD Carry. A Royal recebeu um passe direto para as quartas de final, onde teriam um reencontro com a sua rival, OMG. A OMG não foi um adversário à altura da Royal e foi derrotada por 2 a 0. Depois eles seguiram para a semifinal, para enfrentar a campeã mundial da primeira temporada. A Feneric não foi o suficiente, e o Uzi chegou na sua primeira final de mundial. O time que enfrentaria a Royal também tinha um grande prodígio que vocês já conhecem muito bem. A final de 2013 foi uma batalha entre os dois maiores gênios do LoL. No fim, Faker e a SKT foram mais fortes, garantindo o primeiro título da Coreia. Depois do Mundial, a Royal ainda tinha que jogar os playoffs da LPL. Só que o suporte e o midlaner deles anunciaram que iam se aposentar. Então o time perdeu tanto a semifinal quanto a partida de terceiro lugar por desistência. No fim do ano, o Uzi não tinha nenhum troféu em casa, só que ainda assim tinha sido uma grande estreia para um novato. O que ninguém sabia na época é que esse era só o começo de um grande ciclo de quase chegar lá e nunca conseguir. Você sabe que veio para o Brasil, né? Em 2014, a China não via mais o Uzi como uma promessa, e sim como uma esperança. A Royal mudou seu nome para a StarHorner Royal Club e trocou todos os seus jogadores, com exceção da sua estrela. Algo que sempre foi dito na comunidade internacional é a dificuldade de se trabalhar com atletas de alto nível Pela grande cobrança que eles aplicam neles mesmos e principalmente nos seus colegas de tiro. No primeiro split de 2014, a Royal remontou um suporte, só que eles não encontraram nenhum suporte à altura do Uzi. Você não sabe disso? Por causa disso, ele jogou na midlane durante todo o primeiro split. A mudança de posição foi um grande desastre e a Royal terminou a temporada regular em sexto lugar. No segundo split desse ano, a Royal percebeu que não existia um suporte à altura do seu atirador na China. Então eles trouxeram o coreano zero, além do jogador de Lee Sin mais famoso da história, Insek. Com os dois reforços coreanos, a Royal voltou a ser o que era, e a LPL voltou a ser o parque de diversões do Uzi. No seu retorno triunfal para a botlane, ele voltou a ser o carregador que mais abatia campeões e minions na China, levando a StarHorne para a terceira colocação na fase regular. Essa terceira colocação na fase regular foi o suficiente para classificar eles para a final regional da China, e eles garantiram o Cid 2 da região depois de vencer a OMG mais uma vez. Era uma nova chance para a Royal no palco internacional. Era uma nova chance para a China mostrar que eles não eram só a sombra da Coreia. Era uma chance para o Uzi mostrar que ele não ia ficar atrás do faker. O Insek está realmente muito baixo, flacendo para o Dyrus e vai para o golpe. O Uzi está indo ao lado e o Dyrus está indo ao lado e o Insek ainda está vivo. O Uzi está procurando mais gols. O Ex-Ors vai parar de ele. Eu vou lá, ele está indo ao lado e o Nenhum! O Ex-Ors está desculpa, é incrível o gol. E a fase de grupos, nenhum time teve a mínima chance contra a Royal. Eles chegaram nas quartas de final para enfrentar a EDG e abriram a série com um 2 a 0. O Dyrus vai parar, boa distância, mas de força muito baixa. O Korn e o Uzi ainda estão procurando. A EDG foi forte e lutou de volta. Eles forçaram um quarto jogo e eventualmente um quinto. Nessa época o Uzi já era reconhecido internacionalmente e ninguém tinha dúvida da habilidade dele. Só que as pessoas esqueciam de um pequeno detalhe. Ele era só um garoto de 17 anos, e quando ele viu a virada acontecendo e mais um Mundial saindo do alcance, ele colapsou. Porque estamos só olhando para o Uzi, eu não consigo ver o resto da sua equipe, mas... Eu acho que eles vão sair. Certamente não tem ninguém do lado da sua esquerda. Uzi é devastado. Eu estou realmente dejeitado nisso. Você pode ver alguns dos seus companheiros vindo para o suporte aqui, ver se tudo está bem, até mesmo quando o refeiro controla. Mas eles têm que preparar para o game 5. A Royal é um time que coloca todos os seus recursos na mão do Uzi, e isso criou uma grande pressão mental nele. Uma vez eu disse aqui nesse canal que são em momentos como esses que as estrelas realmente brilham. E nessa noite, o Uzi foi a estrela mais brilhante do céu. E agora eu não tenho ninguém do lado da sua esquerda. Não tem ninguém do lado da sua esquerda. E agora eu não tenho ninguém do lado da sua esquerda. O que está aí? O que está aí por aí? O que eu não vejo? Ele vai segurar. Qual que é? Eu não vejo. E eles deixam o inhibitor com uma atividade. São ousadinhas, vão ver? São ousadinhas, vão ver? O ousadinhas e o ousadinhas controladas. O ousadinhas controladas. O gol vai atrás, ele vai atrás do gol também, são dois meninos, Uzi vai lá, o Name está na frente, chupando com o Rata Tata, mas isso não pode ser suficiente para guardar eles nesse jogo. Estão para o Uzi, um ataque rápido para o Uzi, o Name vai lá, o Name vai lá, e ele vai lá. O Cora, 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 o Cora. O oponente na semifinal foi outro time chinês, OMG. A Royal não teve dificuldade nessa série e fizeram seu retorno para a grande final do Mundial. Com essa vitória, o Uzi se tornou o primeiro jogador da história a disputar duas finais de Mundial seguidas. É isso que a gente vai ver quando eu vou fazer isso. Olha, você está de botar! Com essa Samsung aí também, essa Samsung até o diabo tremo. Em frente a uma plateia com milhares de pessoas, a Samsung White venceu o segundo Mundial da Coreia e, pelo segundo ano seguido, o Uzi levou uma medalha de prata para casa. Apesar de chegar na segunda final de Mundial seguida, o Uzi continuava sem o único título na sua carreira e parecia que sempre faltava algo. No ano de 2015, ele não quis reconstruir um time ao redor dele com coreanos atrapalhando a comunicação. Ele juntou forças com a maior rival da Royal para montar um super time com os melhores jogadores chineses da liga. A OMG fez uma boa campanha regular, ficando em terceiro lugar, só que foi eliminada na primeira rodada dos playoffs por outro super time da LPL, a LGD. No segundo split, as coisas só pioraram e a OMG terminou a temporada regular em sétimo lugar, ficando fora dos playoffs. Dessa vez, o Uzi não ia ter uma chance de vencer nem a LPL e muito menos participar do Mundial. O exódia chinês falhou. No fim do ano, o Uzi fez um novo movimento. Dessa vez, ele iria fazer parte da Kialgo Rippers junto com o Midlaner Duinbi. A Kialgo teve um bom início na temporada regular, ficando em primeiro lugar no grupo deles, só que os problemas de verdade desse time ainda não tinham chegado ao público. A fase regular forte garantiu uma vaga direta na semifinal, só que esse era um time que tinha tantas brigas internas que o Midlaner Duinbi largou o time logo antes da semifinal. Por azar do Uzi, o Midlaner substituto machucou a mão e o segundo substituto não chegou a tempo no estádio, fazendo eles serem eliminados por desistência. Eles jogaram pelo terceiro lugar com o AD Carry reserva na Midlane, só que foram derrotados por 3 a 0 pela World Elite. Depois de um split desastroso, o Uzi tomou a decisão de voltar atrás e depois de tanto passear na China, ele voltou a jogar pela Royal e agora se chamava de Royal Never Give Up. A RNG venceu o primeiro split desse ano e já era um time. Isso parece muito algo que aconteceria no CBLOL. Mas se o Uzi quer entrar no seu time, você vai negar? Com a adição do Uzi, a RNG continuou vencendo e garantiu uma vaga direta na semifinal. Dessa vez o Midlaner compareceu e a RNG venceu o time da Aimei por 3 a 2. Era uma nova chance na final, era uma nova chance de um título, só que a EDG era forte demais. Mesmo não tendo vencendo o split, a RNG teve um ano muito bom e garantiu uma vaga mundial como seed 2 da China. A história foi como sempre, eles não tiveram a mínima dificuldade na fase de grupos e atropelaram todo mundo. Só que nas quartas de final, a RNG ia encontrar um velho amigo. SK Telecom, advanta para a semifinal em Worlds! Assim como já tinha acontecido antes, o melhor time do mundo encerrou o ano do Uzi mais uma vez. Se esse cadeiro existisse, cê era louco, mano. Uzi ia ter 5 ordens já, mano. A RNG ficou em primeiro lugar nos dois splits e falharam em vencer as duas finais. No fim do ano, a RNG se classificou para o Mundial como sempre e atropelou a fase de grupos como nunca. Dessa vez, a RNG parecia realmente o melhor time do mundo e eles eram os favoritos para ganhar o Mundial. Nas quartas, eles mostraram que o melhor atirador da Europa não era nada perto do Uzi, e atropelaram a Feneric. Na semifinal, eles enfrentariam o grande boss mais uma vez. Só que desse ano, as coisas estavam um pouco diferentes. Pela primeira vez em 3 anos, a SKT mostrava sinais de fraqueza, especialmente na botlane. Dessa vez, a RNG era a favorita. A RNG era uma fã, o Tio, ainda não há para o Uzi, vai para a Feneric. Vai para o Feneric, vai ser pegado. E a Feneric, vai ser pegado. Pega o Feneric. E agora o Feneric. A Feneric. Agora o Feneric. Agora o Feneric. A Feneric. O Feneric. Feneric. Agora o Feneric gets o debate. Estão fugindo. Agora você não está kal busy. Feneric. Afinal REFERIC! O F engines, atrás! Feneric! H crumble Wkel negotiation! Isso poderia ser a morte, Uzi tenta de tivar o barrilha, ele ainda está mecanso! E agora ele está voltando para o Blank, procura por o chasse, agora para o Bang! Pops, o clipe, não vai chegar ao lado! O duelo, mas o Bang vai virar! Esses vão se acolher, mas não é o Galio, mas agora é o Galio para conseguir o danage. O Shield está vindo, e eles não conseguem criar o kille. E Uzi para conseguir a segunda vez RG! Essa pode ser a morte, Uzi tenta de cair para o Unix, A série foi disputada do primeiro até o último minuto. Na briga entre os dois maiores jogadores da história, o Faker mostrou mais uma vez por que ele é o número 1. E pela terceira vez seguida, a SKT apaga as luzes da RNG. Em 2018, a RNG teve uma boa temporada, só que quando chegaram os playoffs, todos os olhos do mundo estavam no time que ficou em primeiro lugar na LPL com 18 vitórias e 1 derrota, em Victus Game. A IG dominou completamente a LPL com o duo de Rookie e The Shai brilhando. Eles ganharam uma vaga direta na semifinal, enquanto a RNG teve que fazer a escalada pra chegar até lá. A expectativa pra esse confronto tava lá nas alturas. Só que logo antes da rodada, o melhor top laner do mundo naquele ano se lesionou e não pôde jogar a série. Mesmo com o Duke substituindo The Shai, a IG não conseguiu se segurar contra a RNG, e eles foram pra mais uma final da LPL. Pela primeira vez em tantos anos, parecia que o destino tava do lado do Uzi dessa vez. Eles conseguiram superar a maior barreira do campeonato, que era a IG, e tudo o que faltava agora era só vencer a EDG. Onde você foi quando a história foi feito? Porque aqui atrás, o Uzi, porque o Uzi lifting, o propósito que traveling está sendo fulfilled. Uzi now reigns as king. Royal, never give up champions. And they will take on the world at MSI. What? Depois de tantos anos, o Uzi finalmente conseguiu. O melhor AD Carry do mundo finalmente é um campeão. A RNG venceu a LPL e, pela primeira vez, garantiu a chance de disputar o MSI. Só que nesse ano todos os olhos do mundo estavam em outro time, King's Zone DragonX. O Uzi é um jogador muito interessante, porque antes de este ano, todos sempre disseram que ele era o melhor jogador para nunca ganhar. Mas ele agora ganhou um título de LPL, tem uma chance de ganhar um título de MSI Internacional, e isso o propelaria para frente à conversa de uma forma muito forte. E esse ano eu sinto que ele compreendeu como ele, e o seu time, tem que ser muito bom e importante para ele conseguir reconhecimento. É isso que a gente vai ver quando é uma sanção estranha. É isso que a gente vai ver quando é uma sanção estranha. Apesar das expectativas na King's Zone, eles ficaram em terceiro lugar nos grupos, enquanto a RNG foi soberana em primeiro lugar. Nas semifinais, os coreanos se recuperaram e atropelaram seus oponentes numa série rápida e fácil. A RNG também não teve dificuldades para chegar na final, e a batalha entre China e Coreia teria um novo capítulo. Apesar do jogo agressivo da King's Zone, a RNG abriu a série com dois jogos fortes. Diferente de qualquer outro time coreano daquela época, a King's Zone não tinha medo de arriscar. Eles entenderam a força da RNG e montaram uma composição focada em tirar tudo que eles faziam. E o Velcos vai sendo escolhido pelo BDD, dois campeões diferentes, um é novo, o outro não. Esses 10 jogadores colocando as suas almas na ponta dos dedos para tentar levar para casa esse título de campeão e se provar o melhor time do mundo neste momento do ano. O único erro é que a série vai para o quinto jogo. jogo, só que a Yuzi fez uma coisa que só um campeão faz. jogo, 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 jogo. A segunda também vai na sequência O Necto agora está exposto Pode gritar A RNG é campeã do Nessai É épica É épica a conquista da RNG O Ruzi comemora demais Eles viram um jogo incrível Na quarta partida E a RNG é campeã 2018 Esse Nessai maravilhoso, chefe Essa hora aqui Essa hora aqui ele falou Ele falou Ele sabia o tempo Da QSS da Zaya E ele falou Puxar o Vuda Flash o ult nela Porque ela não tinha QSS Ele não tinha QSS de fato Ele tomou ult e ele não A RNG é campeã do Nessai A segunda também vai na sequência O Necto agora está exposto Pode gritar A RNG é campeã do Nessai É épica É épica É épica a conquista da RNG O Ruzi comemora demais Eles viram um jogo incrível Na quarta partida E a RNG é campeã 2018 Terceira mensagem maravilhoso A Kingzone fez algo Que muitos times já tentaram fazer Desde 2013 Eles tentaram neutralizar o Ruzi Com o controle de grupo E range alto Só que nada disso adiantou O Rei Sem Coroa Finalmente chegou ao trono O segundo split foi uma continuação Do sucesso da RNG Dessa vez o confronto com a RNG Aconteceu na final E nem mesmo o The Shai Fez diferença o suficiente No Mundial de 2018 O Uzi chegou de um jeito Que ele nunca tinha chegado antes A estrela dele já brilhava na China Só que depois de dois títulos Seguidos na LPL E um MSI O brilho dele finalmente Alcançou o resto do mundo O Mundial de 2018 Foi um dos mais estranhos Que eu já vi na minha vida E apesar de tantas previsões A RNG teve que disputar O primeiro lugar do grupo Com um oponente inesperado Cloud9 O oponente da Royal Nas quartas era a G2 E o consenso em qualquer pessoa Que você perguntasse Era que uma vitória da RNG Era inevitável nessa MD5 Enquanto todo o mundo Esperava pelo confronto Entre RNG e KT Na semifinal Os Reis da Europa Tinham outros planos A G2 Vai marcar o seu nome Na história Uma virada Uma série incrível Em cima da RNG A grande favorita Do Mundial G2 Faz história No Mundial de League of Legends E passa para a semifinal Depois da eliminação No Mundial Uma notícia pegou O mundo de surpresa Usia parar de jogar Para poder cuidar da saúde No anúncio da aposentadoria Você pode ver Centenas de jogadores profissionais Narradores E analistas De todo o mundo Reconhecendo a importância Desse jogador Para o cenário competitivo Eu sei que eu não tenho Divei a luta Para o que você merece Há anos Mas você foi um grande Motivador para a minha Muita vida E eu te agradeço O pro-sengar 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 Essa foi a resposta Que eu tive Falando em você Você acha ele tão importante Quanto o faker Para o competitivo Posso te falar real Eu acho que talvez Ele seja mais Porque talvez O faker Ele foi muito importante Mano Pro LOL Como um todo Certo? Muita gente joga LOL Na Coreia No ocidente E tal E ele é muito importante Só que mano Vocês tem ideia Que a China Tem quase 100 milhões De jogadores De LOL E o cara Foi o ídolo Supremo Da China Durante anos Ele era O Deus Então mano Ele foi a pessoa Mais importante De uma região Da maior região Do mundo Onde tem mais pessoas Onde tipo Maior porcentagem De league players No mundo Ninguém é mais Influente que ele E o Uzi inventou Todas as mecânicas De AD Carry Alguns jogadores Chegam no cenário Profissional Vencendo tudo E dominando por anos Outros precisam Perder uma vez Faz sentido Mas não concordo De novo De novo E um dia Chegar na glória Uzi ainda não conquistou Tudo que ele sonha E voltou a competir Agora em 2022 Se ele vai conseguir Só o tempo Pode dizer Não dá mano Não dá Simplesmente não tem como É 3 mundiais Ele teve uma influência Muito grande Na China Uzi Mas o Fica Fica é bizarro Fica é bizarro Fica é bizarro É insano Tem uma puta influência Mas o Fica É o novo Não dá pra se parar Dá um like Dá um comentário Ajuda a viajamento Do canal Se possível Compartilhe com o amigo Seu que talvez goste Desse tema Então sem enrolar mais Me segue lá no Twitter Pra você poder dar uma ajuda E o link da minha stream Também tá aqui na descrição Valeu E até A próxima Do Eizion